Qual especialidade você deve seguir na odontologia? Se essa é uma dúvida que você já tem, ou se está com medo de começar a ter, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te dar muitas informações que vão te ajudar a decidir qual caminho você deve seguir. Então, vem comigo! Fala, futuro dentista! Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno de Castro, eu sou cirurgião dentista e estou quase terminando a especialização de endodontia. Hoje eu atuo clinicamente na área de prótese de endo no consultório. Também faço conteúdos diários e semanais aqui na internet para te ensinar odontologia com a didática mais clara e objetiva. Então, se você procurar no TikTok, no Instagram e no YouTube, você vai ver conteúdos aí para te ajudar nos estudos. E no vídeo de hoje, eu decidi trazer um assunto que é muito pedido e muito perguntado por vocês quando eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram. Bruno, qual área eu devo seguir? E além disso, quando que é melhor eu fazer uma especialização, que é a pós-graduação, né? Ou quando que eu devo fazer uma atualização? Eu vou falar sobre isso hoje nesse vídeo. Primeiro, vamos começar tentando abranger as áreas de atuação aí de especialidades na odontologia, tá? Bom, a odontologia, quando você forma, você forma, pelo menos no Brasil, isso que eu vou falar, tá? Você forma como cirurgião dentista. Sendo cirurgião dentista, você vai lá, abre o seu CRO, faz toda a inscrição e aí você pode começar a atuar. Começando a atuar, você pode executar todos os procedimentos que tangem ali o limite da área de atuação do dentista. Então, quando você forma cirurgião dentista, você pode fazer canal, você pode fazer extração, você pode fazer restauração, você pode fazer prótese, você pode fazer tudo que você, assim, que tá dentro da nossa área de odontologia. Desde que você tenha domínio teórico e prático daquilo, tá bom? Ah, Bruno, então se quando eu formo cirurgião dentista eu posso atuar em tudo, pra que que servem as especializações? As especializações, eu gosto de fazer uma analogia muito clara, que é o seguinte, as especializações, elas são pra resolver problemas que a grande maioria dos cirurgiões dentistas não conseguem resolver. Exemplo, Bruno, eu vou fazer uma especialização de endodontia pra aprender a fazer canal? Não, você precisa sair da sua faculdade já sabendo fazer canal. A especialização de endodontia, ela vai te ensinar a fazer retratamento, vedamento de perfuração, remoção de lima fraturada, remoção de pino metálico, de pino de fibra de vidro dentro do canal, fazer cirurgia para endodôntica. Então, são coisas muito mais complexas, tá? Por exemplo, a especialização de buco maxilo, né? Ela não vai te ensinar a fazer extração de dente. Isso você tem que sair já da faculdade sabendo fazer. Então, o que que a buco vai te ensinar? Extração de dente, extrações complexas. Sisa incluso, sisa impactado, dente impactado, entre outras cirurgias, além das extrações em si, né? Cirurgia de maxila, de mandíbula, ortognática, cirurgia de tecido mole, né? Bichectomia e tudo mais. A buco te ensina isso daí. E as demais outras áreas, né? Então, a gente vai ter a área de especialização em próteses, né? Que vai te ensinar ali a fazer bem feitos as etapas de próteses total, próteses parcial, próteses fixas, próteses sobre implante. A gente tem as especializações de implante também, que te ensina a fazer todo o planejamento de colocação de implante, como fazer, como não fazer, analisar os exames que a gente precisa. A gente tem as áreas de atuação de harmonização orofacial, que tá bem famosa hoje em dia aí, que até é um assunto de discussão, né? Na odontologia, hoje em dia, é a área médica. Então, inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre harmonização, deixa aqui nos comentários aí, que eu vou trazer esse assunto aí com mais detalhes, né? Além disso, a gente tem a área da dentística, que ela se especializa aí na parte de restauração. Bruno, mas nossa, restauração é o que eu mais faço na graduação. Será que eu preciso de uma especialização pra isso? Cara, a dentística, por incrível que pareça, é uma especialidade que ela te aprofunda muito nos quesitos. A restauração, os conceitos de restauração que você aprende na faculdade, não é nem a pontinha do iceberg do que você precisa aprender. A gente tem a área de odontologia hospitalar, que você vai atuar ali nas áreas de odontologia. Vai ser direcionada a pacientes que estão hospitalizados, então vai atuar muito na parte de profilaxia, né? Entre outros pontos, por exemplo, paciente que está com infecção pré-instalada e você precisa tratar isso ali em ambiente hospitalar. Pacientes que têm comprometimento sistêmico, que precisam fazer os procedimentos em ambiente hospitalar. Então, tudo isso, a odontologia hospitalar vai te preparar pra esse ponto, tá? Enfim, são várias áreas de atuação. Então, DTM é uma área muito importante também, porque hoje em dia, principalmente, onde a galera está com muita ansiedade, muito estresse, tudo isso pode sobrecarregar a nível de oclusão, a nível de parafunções do sistema estomatognático, levando ali o apertamento, o bruxismo, seja diurno ou noturno. E muita gente acha que sabe tratar isso, mas não trata corretamente. E a DTM, a especialidade que vai tratar das disfunções temporomandibular, estuda isso aprofundadamente. Não sei se essa palavra existe, mas pra tratar corretamente isso. Então, assim, Bruno, qual área que eu escolho? Eu devo escolher uma área onde eu viso somente a parte financeira? Ou seja, qual é a área que está tendo mais demanda hoje? Ou não, Bruno, eu não quero ver a área financeira. Eu devo escolher uma área que eu goste de atuar, aquela área? Como que eu faço essa escolha? Galera, o que eu gosto de fazer e falar pra vocês é o seguinte, façam uma escolha onde você encontra um equilíbrio entre o retorno financeiro que aquela área está tendo ali atualmente e a sua paixão, a sua vontade de atuar naquela área. Porque não adianta eu fazer uma área que eu detesto atuar, mas só porque tem um retorno financeiro muito bom, por isso eu vou escolher ela. E não adianta também escolher uma área que eu amo trabalhar, mas que não tem retorno financeiro muito bom. Então você tem que entrar num equilíbrio, tá bom? Então, áreas hoje que têm uma demanda muito boa e que consequentemente podem ser opções muito boas pra você aí, falando financeiramente. Vindo nessa nova demanda aí, harmonização orofacial e dentística, mas aí a gente puxando mais pra odontologia, um pouco mais raiz, a gente vai ter aí também a endodontia, que tem uma demanda muito boa, a bucomaxilo e prótese. São áreas e implante, que são áreas aí que têm uma demanda muito boa, uma procura muito boa e o retorno é muito potente, vamos dizer assim. Só que eu recomendo que vocês escolham uma área que vocês também tenham gosto de trabalhar e o melhor de tudo, se você escolher uma área X, atuem da melhor forma possível, tá? Então se você for fazer uma harmonização, faça uma harmonização bem feita. Se você for fazer dentística pra trabalhar com facetas, lentes de contato, entre outros pontos, faça isso bem feito, com adaptação cervical e tudo direitinho, tá? A gente tem visto muita coisa errada sendo feita, tomem cuidado com isso, façam da melhor forma, tá bom? Bruno, pra finalizar, quando que eu decido fazer uma especialização ou atualização? Gente, é muito simples responder essa pergunta. Se você está na graduação e tem certeza já da área que você deseja seguir, não perca tempo, forme e já caia na especialização. Um exemplo que eu vou dar aqui de um amigo meu que estudou comigo. Ele entrou na odontologia pra fazer ortodontia. Ele falou, Bruno, eu quero ser orto, eu quero ser orto. Ele já tinha certeza disso. Então assim que ele terminou a graduação, ele já caiu na especialização de ortodontia. E foi a melhor coisa que ele fez porque ele já tinha certeza desse caminho, era o que ele queria, tá? Agora, Bruno, eu estou na graduação, eu penso em fazer ortodontia, eu penso em fazer ando, eu penso em fazer buco, mas eu não sei, cara, se eu faço, se eu não faço. Eu gosto, mas eu não sei se eu vou me dar bem nisso no mercado de trabalho. Cara, então se você quer primeiro conhecer a área, tá? Faça uma atualização. Por quê? A atualização é menos tempo que você vai investir, menos dinheiro que você vai investir. A atualização, ela já vai te dar uma boa base pra aplicar muitas técnicas práticas no mercado, na sua clínica, quando você estiver trabalhando. E isso vai te ajudar muito. Por exemplo, eu, Bruno, quando formei, eu fiz a atualização de anodontia. Com a atualização de anodontia, eu já estava fazendo canal de todos os dentes, incluindo molares, em sessão única e com rotatório, tá? A especialização, ela veio realmente praquilo que eu falei pra vocês, pra resolver problemas que a maioria não resolve. Remoção de pino, vedamento de perfuração, remoção de lima fraturada, fazer canais calcificados, coisas mais complexas. Mas o que que acontece? Se você quer conhecer da área, faça a atualização. Fez a atualização. Caramba, Bruno, isso eu gostei muito mais. Depois que eu fiz a atualização, eu gostei muito mais da área, eu me apaixonei muito mais pela área, eu vi que tem demanda. Cara, aí você parte pra especialização. Agora, ah, não, Bruno, fiz a atualização, mas eu vi que não era bem isso que eu imaginava que seria e tal. Tá tudo bem. Você aprendeu mais conteúdo técnico, teórico e prático, você consegue aplicar isso no seu consultório, mas você não precisa se prender aquilo a vida toda. Você pode mudar a tua visão, tá bom? Então, outra coisa também que é muito importante. Eu sou hoje especialista em anodontia, tá? Mas eu penso em fazer ortodontia mais pra frente. Nossa, Bruno, você vai abandonar a anodontia? Você investiu dois anos de especialização? Investir, tá? Mas não é porque eu investi dois anos de especialização numa área que eu tenho que viver essa área a vida toda, tá? Eu faço o canal muito bem, atuo muito bem, mas eu tenho mais vontade de fazer ortodontia. Então, mais pra frente, eu vou fazer a especialização da ortodontia, vou ter a especialidade de endo de orto, e elas se complementam em alguns pontos. Se vocês quiserem que eu fale como que essas áreas se complementam, comenta aí as áreas que vocês querem que eu faça uma mesclagem pra ver se se complementam ou não. A gente pode criar até um quadro aqui no canal pra falar sobre qual que é a área que casa com a outra, né? Pra gente falar melhor sobre isso, tá bom? E você pode complementar também os assuntos da área que você deseja seguir com muita informação hoje em dia que a gente encontra na internet. Então, principalmente aqui no canal do Dentista de Sucesso, eu falo muito sobre todas as áreas da odontologia, incluindo, eu tenho uma plataforma que chama Dentista de Sucesso Academy, que lá a gente tem aulas de todas as matérias específicas da odontologia, e agora a gente tá gravando também o ciclo básico, pra gente ter todas as matérias que a gente estuda na odontologia. Então, é uma plataforma que é muito interessante pra você ter uma visão geral de todas as especialidades, tá? Modéstia à parte, o nível de conteúdo que tem ali, ele é bem similar a conteúdos de atualização que você vai ver por aí. Então, eu abro as vagas pra essa plataforma algumas vezes por ano. Se você quiser conhecer mais sobre ela, fazer sua pré-inscrição gratuita aí, pra receber o lembrete quando abrir a próxima turma, é só ir no link da bio, fazer sua pré-inscrição aí. E um outro ponto que eu tava pensando em falar com vocês, mas eu vou deixar pra falar isso num outro vídeo, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, é qual que é o melhor caminho pra seguir na odontologia, no quesito de atuação? É melhor eu ter um consultório próprio? É melhor eu trabalhar pro outro dentista, pro outro consultório, por porcentagem? É melhor atender plano, convênio, ou atender em clínica popular, ou prestar concurso público, ou prestar concurso pras Forças Armadas, né? Marinha, Aeronáutica e Exército. Ou melhor ir pra área acadêmica, dar aula, lecionar, ou então, às vezes, talvez tentar uma carreira internacional, né? Se vocês acham que esse é um assunto pertinente, que vocês querem um vídeo falando só sobre isso, comenta aqui embaixo, deixa aí a sugestão de vocês, qual a área que vocês pretendem atuar, e como que vocês pensam em seguir aí a rotina de recém-formado de vocês, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo sugestivo do canal, que pode te ajudar aí nos estudos da odontologia, ou resolver alguma dúvida que você tenha na nossa área. Fica com Deus, te vejo no próximo vídeo aqui, e até mais!